o mano tudo 50 vou colocar todas as minhas sensibilidades aqui no 50 joguei só essa parte então era para ver realmente se aquele negócio que eu falo que eu sempre falei para você que capa se puxa com qualquer sensibilidade qualquer sensibilidade só que tem a diferença você pode ver tá tudo certo vou fazer o corte vou só acelerar o vídeo eu não vou nem fazer corte já falei para você que capa se puxa com qualquer senso mas muitos duvidam né então tem diferença de capa para puxar a capa com qualquer senso e de você ter a senso perfeito para você cravar a merda na cabeça eu tô no vídeo de hoje vai ser isso aí alguém me play aqui com tudo nos 50 e comenta-se no próximo vídeo vocês querem seu pode ser lá tudo no zero ou então a uma sugestão de um escrito que eu vi aí que era lógico lá com a dpi alta e regula uma sense para recuperar a dpi alta ou joga sem dpi regulassem sem dpi comenta aí mano o que vocês querem certo eu sou de imperatriz maranhão comenta de qual você tá mexendo se você não é meu canal vagas nos cursos mano tanto do jogabilidade tanto de cpt e tanto no curso de sensibilidade então temos vagas para todos esses cursos certo vou estar grande tá na descrição mano banco nex e banco bits aí na descrição para vocês também aí caso queira ganhar o dinheiro é só entrar no link aí se você for menor pede por seu pai para sua maior autorização que você vai precisar só dos dados e vai precisar de tinha uma foto deles lá e tal então pede pede a autorização para eles fica 750 para cada um do banco do banco nex e dubit 5 para cada um se você for de maior só entrar no link e fazer o cadastro rapidinho cara só conta o do banco nex agora 10 dias e dubit que no mesmo dia certo então estamos caindo aqui em clock tower aqui certo mas não esquece de deixar o like quando tá assistindo o vídeo aí mano deixa o like aí vai comentando o que você quiser mas não assiste comentando aí o que você quiser ó tem uma porrada de cara aqui com nós certo então lógico que tem a diferença que eu tô já de cara já achei mais peça porque se tu joga eu estava com tudo no 100 para tudo para 50 tem um baque grande mas será que isso tem interferência quando a gente vai jogar então o objetivo e o objetivo que é tirar um vídeo se não dá para o chaco porque em teoria é só para me dar peito não é para não puxar um capa sequer certo então vamos ver se eu vou conseguir já vou adiantar mano eu peguei umas clipadas da hora porque para que ele para depois tudo vocês vão ver vamos atacar na galera o cara só na rendita não dá certo vocês também pede muita gameplay porque eu falo mano o que vocês pediram vou trazer vocês quiserem gameplay só que eu preciso do apoio de vocês pô tá gostando do vídeo de gameplay pô eu quero que tu mude lógico quero mais vídeo de gameplay pô essa parte eu joguei pra caramba essa partida aqui então deixa o like e comenta aí mano é divulga nos grupos aí tudo que já ajuda o canal vamos aqui avançar vamos ver vai ter trocação aqui na casa vamos lá tentar buscar vamos ver se a gente consegue cravar a mira pelo menos em um e se consegue ver quantos cá pelo menos aqui o nosso objetivo sempre já que tá 50 50 vamos ver se pelo menos metade das que a gente consegue é pelo menos continua na cabeça né primeira rajada que eu não consegui beleza mas a primeira rajada então tá suave vamos lá tem que pegar o time eu sempre vou falar para vocês o que é carreta você puxar a capa ou não é o time você tem que ter o time certinho ó tá tendo trocação aqui o cara vai abrir aqui vem de peitão aqui consegui puxar um capinha puxamos dois capas o último tiro foi peito o cara tá aqui vamos na força aqui nele aqui já que tem um cara na nossa esquerda aqui outra matar na força foi beleza colocamos dois gels aqui vamos lá atacar aqui porque tem cara de 2 vex como vocês estão escutando aí certo eu vou acelerar o vídeo aí para vocês verem aí porque eu não quero fazer corte no vídeo então eu se eu fazer corte vai ser bem pouco mesmo só para as trocações mas eu vou acelerar aí para vocês verem para vocês verem que é a mesma assim vou tá mostrando acessibilidade para vocês verem então pega uns duas quiser que agora onde foi ciclo e uma de foi-se que não puxamos um capa com a força e uma de mini use que puxamos dois capas mas o último tiro foi no peito mas puxamos dois capas vamos ver se eu vou conseguir puxar ou pegar uma aqui um capa se eu conseguir puxar a capa utilizando a mira aqui ela tá bem pesada então saiu um pouquinho aqui para arriscar tanto porque estamos sem life eu quero fazer o vídeo render né então vamos tentar fazer o boi aqui também lógico eu vou jogar roxando vou pegar mais de 10 que usa aí certo vamos só esperar o aloque aqui carregar a gente vai meter o ruxo aqui ó certo então mano comenta aí se você acha realmente que tem interferência não tipo tem interferência tem mas será que não dá para puxar a capa uma cravameira na cabeça com metade sensibilidade ou tudo no zero já pensou mano se você quiser próximo vídeo é só comentar lógico joga com a sensibilidade toda você anda no 000 posso botar dp padrão também que vocês pedirem eu vou estar trazendo aqui para vocês não quero deixar o like vamos lá subir mas vamos ver se você pega a trocação vamos aqui e tal vamos aqui vamos aqui vamos aqui tá meio estranho lógico eu tô sentindo a interferência porque tá um pouco mais pesado então não é aquela mesma coisa para você movimentar a tela e tudo certo ó tem um carinha ali no cantilho tá puxar um capinha ó puxamos um capa certo apareceu aqui tá uma mira para cá vai é complicado tem que pegar o time eu não tenho um time ó só puxar um capa que troquei a terra mas sem querer mano então tipo assim ó cara matou ele então tipo assim puxar time eu fiquei um tempinho aí por isso que eu cortei um pouquinho aí certo é pegar a time é complicado então tu tem que ter o time das armas por isso que eu falei você viu que eu puxei um capa ali puxei mas eu não tenho um time da essência tudo nos 50 então eu tenho que pegar o time tem que a profissão meu time para ver se eu consigo agora vamos pegar aquele padinha da hora aqui vai ficar aquele padinha da hora aqui para vocês tem um cara na minha direita aí como vocês deve estar escutando se você estiver assistindo com fone de ouvido você deve ter só tem um cara na frente você vai escutar um cara na minha direita aqui certo então vamos lá o cara da esquerda aqui para onde vai querer subir aqui para tentar pegar um lúdico em cima ele aqui ó usando a inteligência manda outra coisa comenta aí se você usa a inteligência não viu cara tá aqui eu vou mandar foi semana eu vou naquela foi isso aqui ó pegar uma logo na cara que tem pronto matamos lugar até um likezinho e já vamos continuar três quilos beleza essa daqui eu não vou contar com licença porque eu só pulei tá então não vou contar interferência de extensão no que tem a frente esteve até agora para aquela que eu puxamos um capinha de 80 só que não cravo a mira mas vocês viram que eu puxei capa de primeira né então tem um carinha aqui com a gente vamos tentar ver se nós conseguimos pegar aquilo ele tá aqui embaixo acho que ele vai subir ele vai subir e vamos atrás mano vamos atrás vamos atrás vamos ver se nós consegue pegar aquilozinho aí certo comentei também mano a tua sensibilidade pô loja que tal senso comenta aí comenta seu dpi de quanto tempo tu assiste os vídeos aqui do canal pô loja assiste tal de tal vídeo qual o vídeo principalmente você é você viu no viu meu aqui do canal pô loja primeiros vídeos por exemplo primeiro vídeo que eu vi que muitos comentários foi capa igual a emolador acho que foi assim o título do vídeo que raipou quase um milhão de views também tem um descontrava a minha cabeça teve vários cara tá ali no cantinho jogar a granada ali de luz né vamos tentar pegar aqui uma vamos tentar pegar aqui ó eu quero fazer o boi então eu já poderia ter ruxado aqui eu poderia mas vamos tentar jogar aqui na cautela usar a inteligência aqui também para o vídeo render né para a partir para tentar fazer o boi então vamos lá então no cantinho que ele vamos tentar pegar uma aqui o zinho aqui virar aqui com carapina acho que vai agora hein tá bastante bom já foi já foi já foi já foi já foi e vamos lá mano por enquanto chama os caras que estava mais não capa tipo o cravo na mira utilizando a mira assim puxamos onde foi se não é que utilizar na mira mas sem utilizar o recurso da padrão né foi mais a preciso vai ter um cara ali embaixo ali ó tá então é vamos lá cara vai ser aqui coloquei o gelzinho bora lá mano bora para trocação e vamos lá e tal e nessa partida não tinha nem otimizado então provavelmente você vai ter tipo uns pouquinho de queda de fps porque realmente não tinha nem otimizado o aparelho cara jogou a granada a granada gel beleza vou esperar aqui certo não tá aparecendo para vocês aí porque eu tirei até ela lá fingir que ia avançar um gel fake mas tem um cara nossa esquerda mano lá em cima lá também então já tava com pressa aqui porque tava vindo certo eu colocar o gel não foi vamos lá cara passei então atirou voltou vamos estreita vamos lá que eu tô achando que não foi vamos relar um que dizem que eu tô meia no meio também tá jogo a granada vamos recuar um pouquinho e bora lá mano agora vocês vão ver realmente primeiro capa é como que vai ser e tal para vocês verem realmente como que tá o passo a passo e tal se vale a pena se não vale a pena jogar com tudo na metade se tem interferência ou não então vamos lá o cara não tá abrindo abriu agora mas ele vai ficar estreitando então é melhor o caçamento de rajal já o dele vocês estão vendo o drone lá tem um carinha lá na direita vocês estão vendo lá na nossa direita que ele vai vir para cá provavelmente então eu não posso demorar muito tempo não só que aqui tá uma situação mais complicada aí certo então tá abrindo ali tentando ver se eu vou abrir eu não vou abrir porque lógico né que traga um prajeito dali então vou rajal já o dele aqui vamos ver como é que ele vai tá na cara aberta ali 54 52 puxamos um carro boa mas o brian olha o nível das partidas diamante antigamente quem é raiz sabe que parte diamante a galera que jogava no diamante nesse ó antigamente quem é raiz dos dois de ponto cara jogar para pegar jogar ranqueado só jogava com um time ou solo e parava no de mão se chegou no de mão tá perfeito não quer nem pegar mais porque era muito difícil quem é que eu não tinha essa tá puxar o capa não foi eu vou deixar ele mano então vamos puxar aqui vai atrás da casa vamos lá aqui para ver a frente dele certo porque você consegue pegar aqui o eu já não foi peito né vamos lá coisa aqui isso não é foi se na foi se o pai tem demais da foi se faz muito mais mais um aqui daqui certo eu tô fazendo justamente isso é só umas equipadinhas de fogo justamente não pegar controle pegar a time de disparo o cara tava aqui tava descendo demorar um pouquinho porque eu cortei vamos passar nele aqui eu já o campo que nas costas dele tentar puxar um capa não foi uma forma aqui de ump entrou aqui não consegui puxar um cabo vamos na foi se nós vamos na foi se pegar mais também aqui que ela vai vir para mim já era beleza porque eu tô fazendo esse difícil para pegar o time segundo logicamente porque com a com a ciência mais baixa é mais complicado para trocar em curta distância então logicamente provavelmente eu não consegui puxar um capa bom aqui conseguimos puxar mais um capinha beleza puxamos que conseguimos puxar um capinha é de longa distância e utilizando o recurso da 4x da carapina então para vocês verem mano realmente dá para jogar dá para jogar de boa só que lógico vai demorar mais puxar capa eu tenho que puxar mais rápido mais forte entendeu mas que esse negócio a colocar tudo na metade não vai conseguir puxar nenhum capa lógico é mito lógico você não vai cravar a minha cabeça com facilidade você vai ter que mais dificuldade para puxar a capa beleza mas isso é questão de time se por exemplo passasse mais algumas cinco seis partidas eu ia pegar a ciência perfeita pegar o time delas entendeu então tudo o que interessa o que importa é o time é o time de você tá jogando então você ficou com 50 mesmo assim eu consigo puxar um capa lógico com mais dificuldade puxou mais peixe puxando se eu tivesse que me acesse tudo 99 geral e resto sem seus vídeos que eu peguei tudo com capa mas fazer o que é um teste né então comenta assim no próximo vídeo vocês querem que eu pegue e e joga com tudo no zero e tal fica até bolado mano que eu errei o rude eu fiquei muito bem bolado comigo mesmo aqui ó ó eu errei o rude aqui eu fui mentadinho na frente caber morrendo mas é comenta isso aconteceu isso com você errei o rude comenta eu não sei se você já aconteceu com você que você fazer a limpa na sala no último morrer morrer com um cara que pegou uma aqui ó aí é trecho aí é trecho aí é triste mas eu vou mostrar para vocês aí aumenta tudo no 50 de essência e que eu tava no diamante ou não é clássica se alguém pulou o vídeo não é clássico certo então vou mostrar aqui tá mandando aqui pegou aquilo nossa e eu já fui tipo jogador né todo mundo já foi no comecei na jogar para cápera então então e não mete um jogo é de mais sobrevivência né mas faz muito tempo que mudou né esse meta aí então vocês vão ver minha ciência espero realmente que vocês tenham gostado se gostou do vídeo mano compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui